...nada. Aí, o contágio vai vir aqui e a gente vai ao. Hummm... Tá. Acho que não posso ir lá não. Mas pelo menos a gente já limpou tudo ali. Ah, mas acho que eles voltam, né? Ah, eles voltam? Ah, não! Achei que eles não voltaram. Ah, estou vendo agora o pontinho. Ah, como é aqui atrás? Nossa! A gente vai indo, né? Minim bala. É, a gente vai indo, né? Minim bala. É, a gente vai indo, né? Tem um negócio apontando pra direita. Acho que é por aqui mesmo, né? Eu achava que era uma rachadura na parede. É isso aqui? É, ok. Acho que é lá em baixo, né? Ah, é. Tá apontando lá pra baixo. Vamos lá então. Ah, é aqui. Pode esconder aqui. Hummm... Será que vai vir inimigo enquanto ele escaneia? Ah, ele falou que não é o suficiente. Ah, é ali adiante. Ah, é ali adiante. Tá usando uma capa? Ah, é ali adiante. Ah, é ali adiante. Ah, é ali adiante. Esse é o caçador. Ah, é o símbolo do... Ah, é ali adiante. Ah, é ali adiante. Aqui o símbolo ali é um processo assim, ó. Hummm. Aham. 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 Feliz o meu mundo conto, cara. Que é o seu campo. Pô,이라고. Que legal. Ih, onde é que tu alojou essa capa? Eu tenho que pegar lá na torre. Hummm. Eu tenho que pegar para lá na torre que eu acho que pra trás, né? Sim. É, eu vi que tem um monte de coisa pra fazer na torre. Não explorei quase nada. Achei os filamentos de hélio, o que será que é isso? Acho que é para fazer a arma, para otimizar as armas. Eu vou te mostrar para lá, não é na turra, acho que é aqui. É aqui? Ah tá, aqui está quadrado. Essa missão está mais diferente do que a outra, eu tive que invadir um lugar, matar os inimigos, roubar uma chave e proteger a área. Ainda bem que tem esse GPS, senão eu me perdia. Acho que é voltando, não é? Diz que eu não posso chamar a moto, o que será? Estão me dizendo aqui que eu não posso chamar a moto por algum motivo. Tentei chamar a moto e não deu. Foi? Deixa eu tentar de novo. Ah, agora deixou. Vou chamar a moto. Ah, tem certos lugares, acho que não dá. Tem barreira, na principal essa moto ela não solta a moto. Hum, sim. Acho que o ritual é aqui. Deixa eu olhar. Deixa eu sair então. Acho que não é nada atrás. Não é para trás. Estão tentando para trás? Não é para trás, não é? Ah, tem alguém que passou lá? Demonstriu. Não, então está antechado. Não? Eu vou te chamar a moto, não é? Bom, não. Cadê? Ah, olha lá, Jack Ih, será que a gente passou? O que é que a gente passou? Estou cheio de inimigos por aqui Eu não tinha visto, acho que eu já tinha passado por aqui Acho que já peguei Já peguei Já peguei E a ver Onde é que tá? Tá apontando pra longe, acho que tem que vir por aqui É, acho que tem que voltar tudo por aqui Tá vendo onde é que eu tô? Ah, é aqui É aqui É, né? É Ai, eu sei pra ela esse pulo Ainda bem que eu não tô sozinha agora É Aqueles que vêm por cima da gente Aqueles que vêm por cima da gente Se a gente ficar um pouco triste ali, eles não vão até lá Ah, eles param antes? É Onde é isso? Hum Então tem que se arrastar um pouquinho e ir mais pra onde Tô jogando uma missão com o pai agora O Raul chegou a dar uma missão com o pai agora O Raul chegou a dar uma missão com o pai agora O Raul chegou a dar uma missão com o pai agora O que é? Não, ele foi jantar Tá jogando ainda O que você está aqui? Nós chegamos Tá então a gente tem que recuar um pouquinho Eu acho que é agora Abriu o portão do Jardim? Será que não tem que chegar perto pra ativar a cena? Ela tá aberta, pô, só um modelo lá Com dado, pô, tá chegando Ah, mas eu acho Ah, tem um bicho ali, ah Ah, no céu, tá pensando Tem um bicho enorme Um outro Não é a mesma Ah, sim, eu fiz uma missão assim Ah Tô com um rifle aqui Três? Tenho Tá aparecendo três Sim, mas eu só tô trocando Entre duas, eu tô vendo uma que tem 155 tiros embaixo, mas eu nunca Como é que eu faço pra pegar a terceira Ah, segurar o triângulo Ah, eu nem sabia Deixa eu ver como é que ela tira Uau É tipo Sim, eu equipei ela agora Uma metralhadora bem pesada É É, aí você pode botar a mão Hum Uau, é forte essa Tem um grupinho aqui Fico tenso Tiro, peraí Ah, peraí Ah, que me esconde Ah, que me esconde Ah, que me esconde Eita Eita A minha barra de energia Tá piscando Que estranho Será que quer dizer Ah, que me esconde Ah, que me esconde Ah, que me esconde Ah, que me esconde Ah, que me esconde